Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Hum... Continuamente Estou estranho. Nunca me vi nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem vê, é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Atento... O que sou e vejo. Torno-me eles e não eu. Todo o meu sonho foi um desejo. Todo o meu sonho foi um desejo. É do que nasce, não é? Sou minha própria paisagem. Assisto à minha passagem. Diverso, Móbil e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheia, vou lendo. Como páginas. Meu ser. O que segue, não prevendo. O que passou... O que foi? 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 Amém. Amém.